Bom dia, hoje é o primeiro dia de aula da Jéssica, olha só, meu Deus, como é que se me fica assim? Mãe, o que que tem? Hum, pro pessoal, mãe, olha só a minha situação. Então, vai mostrar um pouquinho do seu primeiro dia de aula? Sim, então a gente não começou o vlog ontem, mas se você chegou aí no vídeo, hoje, o vídeo de hoje, como minha mãe já falou, é o meu primeiro dia de aula, então já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com todos seus amigos, se inscrevendo aqui no canal da Jéssica, eu não sei inscrito, então bora lá. Nossa senhora, agora eu vou ver se tá acesa. E eu vou tomar banho. Ó, o meu celular despertou lá. Tá despertando, vou mostrar pra vocês. De hora que eu vou ficar despertando. 6, 4, 3, 5. Pessoal, começa que hora? 7h30. É assim. Pessoal, olha a situação do meu cabelo. Tá, agora eu vou tomar banho, não vou lavar o cabelo, porque tá muito cedo pra lavar o cabelo, então eu vou tomar banho, depois que eu tomar banho eu volto aqui. Pessoal, antes de eu ir tomar banho, eu vou mostrar pra vocês qual uniforme que eu vou vestir. É, vai ser essa blusa aqui, ó, do colégio. E essa calça aqui, no meu colégio tem vestido, tem short saia, só que aqui na minha cidade tá bastante frio por esses dias, então eu vou com a calça. E o casaco do colégio também, pessoal. Então agora sim eu vou tomar banho de verdade. Já vesti meu uniforme, ignorem meu cabelo que ainda tem uma bagunça. Depois eu visto meu casaco. Gente, olha, a blusa e a calça como eu mostrei pra vocês. Agora vamos dar um jeito nessa juba aqui, hein? Então, pessoal, bora lá. Vou começar, ó, penteando o meu cabelo. E eu acho que eu vou pôr um laço. É, acho que eu vou pôr um laço. Mas vamos ver aqui como é que vai ser aqui, né? Pentear aqui tudo. Dá um jeito, gente. Gente, porque se eu lavasse eu ia demorar muito, porque eu enrolo mil anos pra lavar um cabelo, gente. Aí, ficou bom. Agora eu vou passar um produtinho, gente, pra não ficar com esses fris aqui, sabe? Porque senão eu vou ficar correndo na hora do intervalo. E vai ficar com esses fris aqui. Então eu vou passar aqui pra baixar um pouco. E agora eu vou escolher um laço. Ah, gente, a escola que eu vou é nova. Eu acho que vai ser muito legal e eu tô super animada pro primeiro dia de aula. As aulas de vocês já começaram? Vão começar? Conta aí como que vocês estão, se vocês estão ansiosos, se vocês... É isso, pessoal. Fala aí pra mim que eu quero saber, hein? Tá, vamos escolher aqui um acessório. Eu tenho um tanto acessório aqui na minha caixa, gente. Vou mostrar pra vocês. Gente, tá uma bagunça, mas tem bastante acessório. Eu vou escolher uma tiara, eu acho. Gente, eu vou escolher essa tiara. Ela é vermelha, então combina com essas listeras aqui. Eu não achei nada azul, porque eu quase não tenho acessório de cabelo azul. Mas ficou legal. E agora, gente, eu vou pôr umas pulseiras aqui, né? Pra ficar estilosa. Essas pulseiras de miçanga aqui, ó, pessoal, sou eu que faço. Eu tenho um monte de miçanga. E eu faço essas pulseirinhas aqui. Então, vamos pôr aqui algumas pra gente estilosa pra escola, né, pessoal? Não é porque vai pra escola que não pode ir estilosa. Eu escolho colorida, eu escolho colorida mesmo. O pessoal que olha. E ó, tá tudo coloridinho. Então, agora, vamos calçar o meu tênis. Eu vou mostrar pra vocês qual tênis que eu vou usar. O pessoal, o tênis que eu vou usar vai ser este daqui. Preto com branco. Então, bora lá que eu vou calçar. O tênis ficou assim. Então, bora lá que agora eu vou escovar os meus dentes. Gente, então vamos lá. Agora eu vou escovar os meus dentes. Eu deveria ter feito isso antes de eu ter vestido o uniforme. Eu deveria. Mas quem disse que a gata lembrou? Mas fazer o que, né? Agora vamos lá. Tomara que eu não sou. Eu sou super desastrada. Gente, como o cheiro passa? Eu vou terminar de escovar aqui e depois eu volto aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Já terminei de escovar os dentes. Então, agora eu vou encher minha garrafinha de água. Pessoal, olha só. A garrafinha que eu vou levar vai ser essa, gente. Ela é muito fofa. Ela é tônica de canudinho. Aqui, quando a gente aperta, o canudinho sobe. Então, vamos lá que eu vou encher ela agora. Pronto, pessoal. Já encheu a garrafa. Então, agora eu vou fechar. Então, bora lá pôr na minha mochila. Eu fechei minha garrafa lá perto da mochila. E agora eu vou passar um blush aqui rapidinho. Um blush, um batonzinho. Vamos lá. Tipo, muito rapidinho mesmo pra eu não me atrasar, gente. Aham! Tipo, só um blushzinho. E um limping tint, só. Um glossinho só, na verdade. Não sei nem limping tint. Só um gloss. Cadê o gloss? Gente, peraí. Eu vou achar o gloss e já volto. Não achei o gloss, mas achei o limping tint. Então, vamos lá. Se não, no primeiro dia de aula atrasada não dá certo, né, pessoal? Vou passar aqui um perfume rapidinho. Opa! E prontinho. Deixa eu fechar aqui minha maluca de maquiagem. E bora lá. Vou pegar aqui o meu casaco. E essa caminha aí, ó, quando eu voltar eu arrumo. Gente, antes de eu pegar minha mochila, eu vou mostrar pra vocês o look completo. Porque aquela hora eu só tava com o cabelo bagunçado, tudo ruim. Mas agora eu tô com o cabelo com essa diadema, a blusa da escola, a blusa de frio que eu coloquei na cintura, porque eu ainda não tô com muito frio, a calça e o meu, opa, o meu tênis. Então, bora lá pra eu não se atrasar, gente. Gente, olha, pra quem não viu o vídeo... Belinha, para de latir. Gente, ignora minha cachorra. É, pra quem não viu o vídeo eu arrumando o meu material escola 2023, essa é a minha mochila. Não vou mostrar com muitos detalhes. Se você quiser ver mais detalhes, ó, vai lá no vídeo. que eu mostrei todo o meu material escola 2023. Então, vamos pra escola. E olha só quem vai me levar pra escola hoje. Dá oi, pai. Oi, galerinha. Olá. Então, vamos lá, porque chegar no primeiro dia de aula atrasado não dá certo, né, pai? Vamos logo, então, né? Pessoal, agora eu já tô aqui no carro, a caminhar à escola. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Gente, olha, vocês têm um cachorrinho ou algum animal de estimação que gosta de levar vocês na escola também? Comenta aí. Eu tenho aqui, ó. Dá oi, Belinha. Então é isso, pessoal. Se eu conseguir filmar alguma coisa na hora do intervalo, eu filmo. E quando eu voltar, eu conto como que foi o meu primeiro dia de aula. Pessoal, agora eu tô aqui na escola. E eu tô no intervalo da aula agora, né? Já comi, já lanchei, esqueci de filmar pra vocês. Mas eu lanchei um salgado e também suco. E eu tô aqui na sala, tá vazia, porque lá embaixo tava muito barulho. Pra filmar pra vocês, então eu subi aqui rapidinho. Pessoal, tá sendo muito legal o meu primeiro dia de aula. E depois que eu terminar, depois que acabar o recreio, a gente vai ter educação física. Eu adoro educação física. Então é isso, pessoal. Agora eu vou lá pra baixo aproveitar o restinho do intervalo. Então, ó, chegou a hora de buscar a Jéssica na escola. Ela vai sair hoje, é... Hum, que hora é que ela vai sair? Ah, 10 pra 1. No outro colégio, ela saía 10 pra meio dia. Ou seja, agora esse ano ela tá estudando uma hora a mais. Nossa, que triste isso, né? Então, vou lá buscar ela. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se ela gostou da escola hoje. Ela já estudou nesse colégio há dois anos atrás. E é isso, galerinha. Vamos lá conferir se ela gostou mesmo da escola. Só de ter que ficar uma hora a mais já é chato. Mas é isso, vamos lá. Eu acho que eu cheguei um pouco cedo na escola. Já tem o quê? Já tem uns 20 minutos que eu tô aqui esperando. E nada. Nada da dona Jéssica. Mas eu acho que daqui uns 3 minutinhos ela aparece. Já tem bastante gente saindo. Bastante não, né? Os menorzinhos. E... Pra esperar, né? Já tem um monte de pai ali esperando. E nada das crianças. Chegou a Margarida. E aí, conte tudo. Foi muito legal. Eu gostei muito do primeiro dia de aula. Eu consegui filmar pra vocês na hora do intervalo. Vocês devem ter visto aí, né? E é isso. Foi muito divertido. A gente hoje teve geografia, inglês, duas aulas de matemática. Mas você achou ruim sair uma hora. Você saiu uma hora mais tarde que na outra escola. Na outra escola você saiu 10 pra meio dia e agora você saiu 10 pra 1. achou cansativo? Não, mas é só na segunda que sai. Os outros dias é meio dia. É meio dia. Aí hoje a gente teve duas aulas de matemática, geografia, português, inglês e educação física. Quantos alunos tem nessa sala? 30. 30, só que alguns faltaram. Ah, tá. Alguns poucos. Fez amizade já? Sim. Eu já estudei nessa escola no quarto ano. Eu saí no quinto e voltei no sexto ano. Mas eu conheci algumas pessoas. Tinha pessoas que... Sim. Tinha duas, três, tinha um monte de pessoas. Quem? Tinha a Gabriele, a Alana, a Cecília e a... A bichinha que eu esqueci o nome. Pois é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do meu primeiro dia de aula. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo, que no canal caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ah, uma pergunta que não quer calar. Tem tarefa pra hoje não, né? Não. Ah, até que enfim, porque teve o horário de aula normal, né? Eu pensei que ia sair mais cedo e saiu foi mais tarde. Mas ainda bem que ele teve tarefa. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Ui. Até os próximos vídeos. Beijo. Beijo.